Música Prestigiando a 31ª festa do Piel de Itaú Sul, grande senador Wilder Moraes, uma grandiosa festa aqui da sua região. É uma festa bonita e tem uma honra e oportunidade de estar aqui neste domingo com grande atração de hoje, o Hugo e o Guilherme. Eu sou daqui de Itaquarau, né? A gente fala que Itaú Sul faz parte da grande Itaquarau. Então, alegria, o povo bonito, animado, parabéns ao nosso efeito Cleiton por esse evento que com certeza não só atrai todo mundo aqui da cidade de Itaú Sul, mas toda a região. Como é que tem sido uma data do prefeito Cleiton Mello? Tem trabalhado muito, é um grande prefeito, é referência, por isso nós estamos aqui prestigiando ele. A gente tem uma relação muito bacana, vamos ajudar muito a cidade. Eu fui o mais votado daqui como senador da república, então nós temos que prestigiar a nossa cidade. Fala um pouquinho dos seus trabalhos no Senado Federal, o senhor que é presidente estadual do PL. Estamos trabalhando muito, isso é importante, que o PL é o maior partido do Brasil. Nós vamos ter candidatos aí nos 246 municípios que estão aqui, para juntar com o prefeito, para a gente fazer uma grande campanha aqui. Para finalizar a mensagem ao prefeito Cleiton Mello e toda a população aqui de Itaú Sul e região. Nós queremos deixar um abraço para o prefeito, conto com o senador Hilder Moraes, nós vamos trabalhar para utilizar emenda para cá, para cada vez mais melhorar a qualidade de vida do nosso povo itaúsuense. A melhor festa que está na região hoje é aqui de Itaú Sul. Os artistas é tudo top, primeira linha, né? Os números um do sertanejo hoje estão aqui em Itaú Sul nessa festa. A melhor festa da região é essa mesmo. Um abraço, meu prefeito. Deus abençoa. Cleiton Mello, estamos contigo e não abro.